Música Fala galera, por mais que eu sou o Kunti, falando do intro, dessa vez o vídeo de vocês muito divertido de Naruto Shinobi aqui pro canal Então já vai deixando aí o seu beijo, um like, aproveitando, se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante Pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal, porque temos vídeos todos os dias às 10, às 14 e às 17 horas aqui no canal Ok meu queridão, lembrando que hoje já teve Digimon aqui no canal, então vai lá assistir, que é o Digimobis aqui muito da hora Uma série muito legal, então vai lá e assiste que é muito importante, ok meu queridão E bem, hoje estamos aqui, eu e o Tijazito, fala Tijazito Oi Nitro Fala amigão Então eu estou muito bem meu queridão, só que é o seguinte Tijazito A gente não encontrou o Mazé, então a gente tem que tentar encontrar hoje uma coisa importante, sabe o que que é? Hum, o que? É uma pergunta, o que que que, você acha que tem chuta, chuta alguma coisa Ah é verdade, vai lá Tijazito pensar, tijazito pensar Uma coisa muito poderosa Minha roupa, minha roupa, dá cara É verdade, tem que ter uma roupa né, agora que eu pensei, depois a gente tem que arranjar uma roupa pra você Mas, não é isso por enquanto, a gente vai tentar encontrar pra você uma lenda e poderosa Sapão, a gente vai tentar conseguir com um pergamento de sapo, pra nós dois Pra gente ver se consegue Ah, da hora Sabe pra gente, é, invocar aquele, chum, sapão, pum, aí invocar aquele sapo, tamanho dessa montanha aqui Tamanho dessa barriga mais ou menos Mentira, nem tanto assim Ah, então deve ser, que, que? Oh, não, tô, 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 nada, nada, nada Então, a gente vai tentar vasculhar por aqui pra ver se a gente consegue encontrar alguma coisa do tipo Mas, é bem difícil encontrar um negócio desse, eu não sei como funciona ainda Mas, pelo visto, a gente tem que tentar encontrar alguma coisa que a gente consiga comprar dele Porque aqui, meio que funciona meio que na base da troca ou no drop, né Pelo que eu entendi, tudo, tudo Então, no drop é mais difícil, é Então, eu descobri que tem esse treco aqui também Sabe esse treco de, 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 scroll aqui? Ele é de exame chuninho, não é nada esse treco aqui Pode ficar pra você aqui, que meio que não serve pra muita coisa esse treco Então, tijé! Aqui, eu tenho uma venda Aqui, ó, tem uma venda por perto aqui, ó, isso é bom Caraca, tem uns villagers por aqui A gente pode ver se eles vendem alguma coisa boa Ah, tijé, esse aqui vende, é, é, trigo Ele vende, na verdade, esmeralda por trigo Caraca Hum, eu não tenho esmeralda Não, besta Ele vende esmeralda por trigo Ah, ao contrário, né? É, entendeu? Ele compra, é, trigo por esmeralda É uma beleza aqui, gostei Então, já vamos pegar esse aqui Porque já é bom pra gente conseguir alguma coisa Porque vai que é mais pra frente, precisa de esmeralda E aí, a gente já pode comprar esse danabeiro aí Ó, ele pede 18 trigo por uma esmeralda É até que meio barato Quer dizer, eu não manjo muito de village, assim Entendeu? Mas, eu acho que até que barato até Porque trigo, só trigo ele Pô, é baratinho até, né? Dá pra conseguir trigo aqui Infinito, só tiver osso aqui Tijé, gostei dessa vila, vou morar aqui Eu tenho osso Tem batata aqui É, opa, então é bom, então Tem batata pra gente conseguir comer batata infinita, cara Finalmente, cara Finalmente! Temos batatas aqui, Felipe Eu só adorei esse lugar aqui Tá, vou comprar uma esmeralda dele aqui Só pra ver se fornussa bem aqui Vamos aqui, opa Consegui Consegui uma esmeraldinha bonitona aqui Tijézito, vamos dar uma olhada aqui nas casas Vamos ver se encontrou algum viller Algum... Ah, uma boa ideia Tijézito, dá uma averiguada Pra ver se encontrou algum membro da Akatsuki Algum membro maligno aí desse lugar Pra ver se a gente... Só eu, só tem eu aqui Aqui, ó O quê? Você da Akatsuki? Até agora só tem eu da Akatsuki Aqui, ok, então Mas você é do bem, mas você é do bem Diferente, é uma Akatsuki do bem você É, ok, pelo visto não tem nada por aqui Ok, ok, não tem aqui Tijé, tijé, tijé Maldoninja, Maldoninja Maldoninja, Maldoninja aqui, meu parceiro Vou mandar um clone ali pra ele Pera um segundo, pera um segundo Mandei, mandei um negócio pra ele Vamos ver o que que é Ele atacou meu clone? Você viu? Não Seu clone entrou Não conseguiu entrar? Entrou assim, ó, besta Eu entrei É, ok, ele parece ser um cara Não sabe muito do bem aqui Meu senhor, é o teu amigo meu aqui Que ele tem Akurama dentro do peito dele aqui Tem Akurama na barriga dele Isso aqui, ó Vocês querem tá vendo o meu lado aqui, ó Pansudo Ele não é só barrigudo não, amigão Ele tem uma Akurama Tem uma raposa Nove causas na barriga dele Isso mesmo, ó Que que foi? Ele tem uma barriguda aqui Ele não é só barrigudo não Não é só pançudo não Tem só uma pança desse tamanho aqui Eu sei que ele é pançudo aqui Parece que ele só é barrigudo Porque ele come Não, não é isso não Ele tem uma raposa Dentro da barriga dele Ele foi selado Deu um problema lá E parece que é barrigudo Não, nada, nada Só tô falando aqui Pra ameaçar ele Tem uma raposa Dentro da barriga dele aqui Que é a raposa aqui, ó Tá vendo? É que deu errado o selo de selamento nele aqui E aí a barriga dele ficou Também da raposa Nove causas É isso Entendeu? E Eu fui tentar falar com ele, Tijé Ele fala com nós aqui Ele é um vendedor Ele vende uns pergaminhos É sério Aperta ele aqui Vem cá pra você ver Olha aqui Ele vende uns pergaminhos aqui Skill points Jutsu points E chakra XP Tijé Eu entendi, cara Ele meio que consegue Aumentar nossas coisas Eu acho Então ele consegue aumentar nos poder É isso? É, basicamente Caraca Eu acho Ele é top, então Ele é bolado aqui Dá pra gente comprar umas coisas dele aqui Deixa eu ver se for anúncia Chakra, jutsu Nada é de graça? Não, ele é vendedor, né, B? Ele vende as coisas Nada é de graça nesse mundo Ah, verdade De iron Ó, ele vende Nossa, meio caro esse negócio aqui Tô achando meio caro esse negócio aqui Mas tudo bem Comprei aqui Vou comprar um de cada Vamos dar uma olhada aqui Comprei um de cada também Aí você Tá, eu vou dar uma olhada Tá, tá, tá Eu consegui aqui Essas três coisas aqui Chakra XP Vamos ver o que faz aqui Não sei Eu usei aqui Não sei se funcionou muita coisa não Tá, eu não senti muita diferença Mas talvez eu tenha argumentado alguma coisa aqui Sei lá Deixa eu abrir uma aba aqui Tem uma aba de jutsu aqui Pra gente ver se funciona alguma coisa Olha Eu não sei se eu menti Ah, tô nível 18 Caraca Eu era nível 0, eu acho Não tenho certeza Eu não lembro Apertei esse negócio aqui Meio que uma aba de coisas aqui Vamos ver aqui Ó, os abertar Aqui dá pra aumentar meu ninjutsu Caraca, eu tô aumentando ninjutsu Dá pra aumentar minhas coisas aqui Vou aumentar até jutsu Pera aí Mas como? Caramba Aqui eu tenho Nível 18 Então, tem uma aba aqui Então, você conseguiu ver aí Tem uma... Eu tenho uma aba de conseguir abrir aqui, ó Dá pra aumentar meus kenjutsu aqui Dá pra aumentar meus shuriken jutsu Summonar Não consigo abrir essa aí Então, tem que mudar lá no negócio de comando lá É tipo... É... É ninja card Alguma coisa assim o nome do negócio Sem jutsu Medical Speed Dá pra aumentar a velocidade Boa Vou aumentar meu taijutsu Porque a gente briga bastante de tapa Então, precisa disso aqui muito forte Vou aumentar taijutsu E tem aqui de sumonar Ou seja Já tem habilidade aqui Basicamente de conseguir invocar coisa Eu brinco a sapão Essas coisas do tipo Então, ele precisa só conseguir o pergaminho agora Vou até aumentar esse summonar aqui Porque pode ser que seja importante Mais pra frente Que a gente tem esse treco aqui Ó, tá pra gente comprar isso aqui E ficar muito forte Deixa eu ver se o meu soco ficou mais forte Já Que você... Pera aí Deixa eu testar nos bichos aqui Calma aí Vamos ver aqui O nosso taijutsu Deixa eu testar nos bichos Eu não consigo Toma Toma Não sei Calma aí Deixa eu ver aqui Ah, minha chacarda Cheia Tô carregando aqui Minha carga de jutsu Vamos ver Vamos ver se funciona Ah, que da hora Tô vendo aqui Eu não sei se eu fiquei mais forte Que taijutsu Talvez a gente tenha que Aprender os taijutsu Com algum jutsu específico Que a gente não sabe usar ainda Mas assim A gente consegue Meio que Carregar essa parada aqui Ficar mais forte aqui Pelo visto Deixa eu ver aqui Pronto Deixa eu dar uma olhada aqui Pra gente ver se funciona aqui Dá pra regimentar mais coisa aqui O genjutsu Mas eu não tenho genjutsu até agora Eu não sei usar pelo menos genjutsu Então eu não sei se vai ser útil A regimentar o genjutsu Nesses exatos momentos Mas tudo bem Tá Qual que é o que eu pôo? Skill points Jutsu Chácara Vou pegar esses skill points Que parece que é bolado aqui Jutsu points E chácara XP Tá Vou pegar chácara XP Que parece ser bom também Mas vou pegar mais skill points aqui Porque no visto é isso aqui Que aumenta as nossas skills aqui Vou pegar esse treco tudo aqui Colocar E vamos ver se Caraca TG Nossa Eu posso aumentar 311 coisa de skill agora Caraca Eu tô muito bolado Nessa ideia aqui Tô muito bolado Caraca Você tá muito forte É eu vou aumentar Meu tajutsu aqui Porque o tajutsu É preciso tajutsu Sem esse treco aqui Tajutsu e ninjutsu Eu vou aumentar aqui Que aí vai ver se eu vou soltar Mais os meus tajutsu Mais poderosos aqui Mais supremos TG Tá falando que você é clã De alguma coisa? Não Tá falando que eu sou clã Tihra Caraca É sério Eu comecei bem aqui Você vê como é que é Meu clã é N.A É Gordo Bobão Sabe o que significa? Otário Brincadeiro N.A Não, não Cachará É Não Não achará É verdade Vai sentido Ah não Pera aí Afiliação Eu também sou N.A Eu também sou Caraca Mas é No clã Eu também sou N.A Ah no clã Afiliação Eu sou de nenhum negócio Não Mas eu sou de Do clã O Tihra Será que O Tijazinho Então tu é fake Agora que eu saquei uma coisa aqui Tu é N.A Tu não era pra ser filiação da Katsuki então? Ih Pegou na massa aqui Pegou na massa aqui Tijazinho Olha que velocidade que eu corro Parece Não sei Parece que eu sou um pouco mais rápido Tenho certeza aqui Não Parabéns Você e o Flash É amigo Não, não, não Eu sou mais rápido Opa, opa, opa Pera aí Apareceu uma barrinha nova agora Que eu não tinha antes Aqui ó Apareceu pra você também? Aqui ó Ali embaixo Ali tem uma 7 barra 35 Eu não sei como é que fununça isso aqui O que será que é do que isso aqui? Gente Se souber Por favor Coloca nos comentários aí Porque a gente não sabe tudo aqui Desse mod aqui Então se você souber Por favor Coloca nos comentários aí Que a gente quer saber Como funciona a Koba Que às vezes a gente consegue usar Essas coisas aqui Esses Genjutsu Esses Genjutsu Taijutsu tudo aqui Porque eu já quero ficar forte Essa aqui é a parada aqui A gente quer ficar outro poderoso E ficar outra forte Espera de conseguir derrotar Qualquer personagem aqui Vou aumentar A minha speed pelo visto Tá no máximo aqui Mas dá pra gente aumentar Nossas medicaljutsu aqui Essas coisas tudo E eu vou aumentar também Um pouco do meu Taijutsu Pra gente ficar um pouco mais forte De tapa aqui Eu não sei se eu tô ficando Forte de tapa Vamos ver Não sei Eu não sei 2, 3, 4, 5, 6 É Eu não sei Bati e matei em 6 aqui Não sei se eu tô mais forte não Mas Sei lá É um hit É então Eu queria isso também Eu queria que a gente derrotasse um hit só Deixa eu testar aqui Tacar o CBBV Será que o meu Jutsu ficou mais forte? O meu Nijutsu? CBBV Pow Ai Ah Não sei Parece que invocou só um agora CBBV Ah Não sei agora Caraca Olha aqui que paia Invocou um ser armadura O que aconteceu aqui? Opa Pera Deixa eu pegar uma coisa A gente já me ajuda a matar os meus clones aqui Caraca Será que se eu Fazer Com o modo Sharingan ativado aqui Será que ele Não Ah ele não invoca Não Ele não come Ah É paia Tem que invocar com o Sharingan aqui Modo Ah mas aí piorou Porque se eu tiver ativado aqui Você vai saber qual que é o verdadeiro Vai Tia Qual que é o verdadeiro? Qual que você acha que é o verdadeiro aqui? Chuta aí Vamos ver Eu acho que é esse aqui Oh droga Joguei Opa Opa Errou 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 Caraca Mas me entregou legal esse negócio aqui Agora que eu pensei né Porque assim Eu tô De capa E aí Fora que Agora que eu pensei Pra você Aparece o de Steve não aparece? É Os clones aparecem de Steve ou de eu mesmo? Não Os clones aparecem de você Ah Então filho da mãe Então você dá pra descobrir qual que é qual Aí não vale Claro Você tá rapidinho Ai gente Ai que filho da mãe O cara tá me enganando Ó Dá pra me pegar mais skill point aqui ainda E dá pra ficar Talvez Pra conseguir mais coisas Tem que aumentar Eu jutsu point Ou chakra point Não sei Tá O bom que a gente consegue aumentar bastante coisa aqui Ficar ultra forte agora Cara Você tá noção Que a gente vai ficar agora Ultra poderoso aqui A gente tem que só aprender Como que usa isso aqui direito Que é uma coisa Os maiores filhos de jutsu Tinha aprendendo ainda aqui Mas a gente vai aprender com o tempo aqui A ficar mais poderoso Tem que aumentar minha speed? Não tem como A speed é a coisa que eu mais gosto de fazer Porque A gente fica rapidão Poderosão E derrota o dia em um segundo aqui Que é uma coisa que eu queria fazer bastante aqui Tá Mas Agora A gente tem que ir juntos aqui Tá juntos A gente precisa só aprender como usa aqui Então Agora Somos gente mais forte Temos aqui do lado direito As missões Que a gente pode tentar aprender Pra ficar mais forte E ganhar as coisas aqui Ficar poderoso E Tijé Tu tem que agora Conseguir a sua Só que a quem cai né As suas coisas aí certinho Ah não Você tem já o Sharingan né Mas Você tem o Sharingan E você não é do clã O Tihra Será que é tipo O Kakashi você? Pode ser Não sei né Eu sou Não é porque Eu sou o Madara aqui A encarnação do Madara Só que modo do bem aqui Poderoso É o que eu pensei Gente é muito mal né Um é da Katsuki Outro é o Madara O Tihra aqui Ah Quem que tem o Sharingan Do Madara aqui Fala pra mim Se eu quiser Invocar aqui Se eu quiser invocar aqui Se eu quiser invocar O Mega Suzano poderoso aqui Ó Quiser colocar o Suzano aqui Eu coloco agora Entendeu Essa que é a parada Eu não coloco Eu não coloco Eu não coloco Eu não vou dormir Beleza Caraca Que falando besteira Que falando besteira Que eu sou um ninja poderoso Aqui Você não tá vendo Que eu tenho O Kikinkai do Madara Aqui rapaz Eu sou poderoso Sou poderoso O ninja mais forte do universo Que Madareta Madareta aqui Ai Pera aí Cata com o Kid Cata com esse roncado De pançudo Mas tudo bem Tá gente Agora aqui Eu e o dia Vamos tentar aumentar Nos poderes Coloquem os comentários Por favor Algum meio De a gente ficar mais poderoso Ok Vocês devem saber Quão sobra tudo Vocês são muito espertos E vocês sabem bastante Desse mod aqui Mas o dia Vai dar uma procurada Aqui pra gente ver Como fica mais forte Como consegue Pra fazer vídeo de invocação E as coisas tudo Ok Mas gente Olha só Se você gostou Do vídeo aqui Já sabe Deixem seu beijo Um like Compartir os amigos Do vídeo de Ras Valeu Falou E o dia Tá deitado na parede Que isso Tchau